Diretamente do bloco, fala comigo, os fados estão aqui É isso, só fadinhas pra vocês, tamo aí Que turma é essa? Só fadinhas aqui, família inteira aqui, todo mundo, gente boa, só galera boa Vai mostrar, vai apresentando, quem são as fadas? Vamos lá, vamos conhecer as fadas aqui Fadinha Daniel E aí, tudo jóia? Tá maravilhoso, muito bom aí Bela organização, tá maravilhoso o evento, show de bola Próxima fada Fadinha Oi, 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 tudo bem? Manda um abraço pro pessoal de casa Queria mandar um abraço aí pros meus familiares, queria mandar um abraço pro meu irmão aí, outro fado Todos os Pousa Alegre, ótimo carnaval Família toda aí O fado, o fado, vem cá Fadinha, manda um abraço pessoal de casa Caramba, ó, abraço pessoal de casa aí, ó Vem curtir o carnaval de Pousa Alegre, tá muito divertido Abraço pra vocês, valeu E o melhor carnaval de rua, tá virando os Pousa Alegre Tá virando de Pousa Alegre, com certeza Muito bom o carnaval de Pousa Alegre Abraço pra vocês, valeu Então até as 22 horas aqui na Praça Odilon Pacheco Vem curtir o carnaval E tá cheio, tá lotado Boa carnaval pra vocês Boa carnaval de Pousa Alegre Boa carnaval de Pousa Alegre